Agora sim, o deputado Rodrigo Maia nos escuta e poderemos escutá-lo, deputado, uma boa noite. Obrigado pelo convite. Bem, deputado, vamos falar um pouquinho da PEC dos Precatórios em discussão nesse momento na Câmara dos Deputados. Expectativa, como falei há pouco, é de que essa votação seja adiada, mais uma vez. O que estamos observando? Resistência ao texto, tanto no que se refere à brecha fiscal quanto aos precatórios em si. Na sua avaliação, essa proposta tem chance de avançar? Está morta ou ainda tem fôlego na Câmara? Olha, eu torço para que esteja morta. Essa questão de não pagar precatórios, começando, que é o primeiro tema, que o ministro Paulo Guedes fez um teatro irresponsável, dizendo que não tinha as informações que ele já as detinha desde 2018, como a questão do Fundeb, os 16 bilhões do Fundeb, como o crescimento real das despesas de precatórios nos últimos anos, nos últimos aumentos, esse tema é o tema mais grave, porque esse tema tira completamente a credibilidade do nosso país. Isso é um custo enorme. Hoje o Banco Central precisou atuar com meia firmeza, deveria ter sido mais dura ainda com a taxa de juros, e nós sabemos que a população brasileira hoje está super endividada, e os mais pobres mais endividados e com taxa de juros mais extorsivas do que aqueles que têm mais renda, mais ativos. Então, o primeiro ponto, essa questão do precatório, dos precatórios, é dramático um país, um cidadão ir à justiça no país, passar por todas as etapas, e quando o transitor é julgado, o governo fala, não, agora eu vou fazer uma mudança, eu vou te pagar em 10 anos. Fora o risco de que se criar uma bola de neve projetada pela consultoria da Câmara, tinha aproximadamente R$ 1,5 trilhão até o fim do regime do teto de gastos, até 2036. Depois a questão do auxílio. Esse projeto do governo é um projeto horroroso. Ele remete a uma política assistencialista do passado, é um bolsa privilégios. O que o presidente Fernando Henrique fez, começou com as políticas de transferência, criou o Cadastro Único, depois o presidente Lula, com esse Cadastro Único, unificou os programas, e agora o governo vem com um programa que volta 20, 30 anos para trás. Quer dizer, não há foco, não há preocupação com mobilidade social. Então, esse projeto ainda é ruim do governo, e tem soluções. O próprio CDPD dos economistas aqui de São Paulo fizeram, através, patrocinaram um trabalho do Marcos Mendes, do Vinícius Botelho e do Fernando, com o apoio da Helena Landau, que dá soluções para se ampliar o Bolsa Família sem precisar furar o teto, sem precisar criar esse risco fiscal para a sociedade brasileira. Então, o que está por detrás de tudo isso não é o interesse nos precatórios, não é o interesse no assílio emergencial ou no Bolsa Família, nome que se queira dar, é exatamente o interesse hoje de deputados que estavam negociando aí durante o dia, durante os dias, novas emendas de relator, planilhas para cá, planilhas é uma coisa horrível do ponto de vista moral para o Parlamento brasileiro, depois mais recursos para o fundo eleitoral, além dos 2 bi, se projetando 5 bi. Então, no fundo, essa discussão do auxílio, essa discussão dos precatórios, tem mais relação com os terceiros interesses, não os dois interesses primeiros, e acho que a gente tem que ter responsabilidade. Acho que o Parlamento deveria, desde já, sentar, analisar essa proposta, que inclusive o senador Anastasia tem um relatório pronto, é uma PEC, um projeto de lei, o senador Taça apresentou um projeto de lei que foi encaminhado por esses três economistas, e acho que a gente já devia se debruçar, trabalhar para unificar o salário-família, o abono salarial, o seguro-defeso, e pegar esses programas que hoje são programas antigos, mal focados, para que a gente possa unificar e garantir, dentro do Bolsa Família, uma proteção maior nesse momento de crescimento da pobreza no nosso país. Thaís? Deputado, boa noite, bom falar com o senhor de novo. Do ponto de vista prático, a gente sabe que a última parcela do auxílio emergencial se encerra, a partir de novembro a gente vai precisar ter alguma solução. Se essa PEC, de fato, não passar, o senhor, que comandou a Câmara dos Deputados por tanto tempo, vê o caminho para mais uma prorrogação do auxílio emergencial fora do teto de gastos, e aí eu incluo mais um elemento, o senhor acredita que, a partir dessa solução, de uma possível solução extra-teto, os precatórios também poderiam ficar extra-teto? Não, eu sou contra, eu acho que há um espaço, você lembra, Thaís, no final, no segundo semestre de 2020, todas as entrevistas que eu dava na Câmara, depois que eu tive Covid, ali no final de setembro, eu dizia, tem que votar a PEC emergencial, tem que votar a PEC emergencial, o governo achava que aquilo ali era o interesse meu de manter a Câmara funcionando para garantir mais força para o meu candidato, a minha sucessão. Estão pagando o preço, aprovaram essa PEC emergencial em março, sem nenhum corte de despesa, tem um hall de 60 bilhões de reais de despesas que podem ser cortadas. Como eu disse, tem programas que estão mal focados, que estão atendendo pessoas que não precisam, eles podem ser unificados no Bolsa Família, como essa proposta desses três economistas, dois deles do INSPER, com certeza. acho que a gente precisa ter a coragem de representar aquilo que a sociedade quer da política. O teto de gastos não foi uma vitória de um economista fiscalista, liberal, radical, de controle de gastos, foi uma decisão da sociedade que não quer mais pagar impostos. Faz pesquisa, por que a CPMF não voltou? Com o Paulo Guedes, com toda essa vontade, essa tara dele pela CPMF, por que não voltou? Porque a sociedade não quer, se a sociedade não quer, o parlamento vai barrar. Então, a gente não pode falar, está chegando os últimos minutos. Nós estamos desde 2020, com essa proposta desses economistas, com propostas de pessoas, de profissionais da área de assistência social também, todo mundo querendo trabalhar, melhorar o cadastro único, voltar a interlocução entre os CRAs, nos municípios, a política dos estados e a União, está tudo desorganizado, o que também gera desperdício e perda de recursos, perda de aplicação de recursos. Então, eu acho que nós estamos desde 2020 tentando organizar uma PEC emergencial com cortes de verdade, com gatilhos de um percentual de despesas obrigatórias na ordem de 92, 93, o governo botou 95, não vai atingir nunca, então não vão ser acionados. Então, a gente precisa sentar na mesa amanhã, eu acho que essa PEC, eu acredito, espero que ela fique inviabilizada, porque ela é muito grave, de fato, para a credibilidade desse país, e a gente sente dentro da realidade, se a sociedade não quer mais pagar impostos, nós temos um orçamento de 1 trilhão, aproximadamente, 500 e pouco, 600 bilhões. Dentro disso, tem que caber tudo que a gente quer gastar para o próximo ano, sabendo que 80% desses recursos vão para salários e aposentadorias. É um dado da realidade, nós fizemos a reforma da Previdência. Agora, falar que o prazo está acabando e vamos fazer um novo auxílio emergencial, Thaís, não adianta, a inflação está aí, você está indo ao supermercado, eu estou indo ao supermercado. A gente que tem melhores condições está assustado, quanto é que a gente vai no supermercado hoje e amanhã, os preços vão continuar aumentando. A arrecadação do governo cresce por causa da inflação. Quando o governo aumenta, arrecada mais, significa que o governo está com mais recursos e a população está mais pobre. É isso que o Paulo Guedes precisa entender, que o Bolsonaro precisa entender, que os deputados e as deputadas precisam entender. Não adianta criar um auxílio fora do teto, mais um, no momento em que a pandemia está indo embora, graças a Deus, está sob controle, a vacinação, a imunização está avançando, nós estamos tendo menos casos, e mais um auxílio emergencial, não faz sentido. Vamos sentar, vamos olhar o que existe dentro do orçamento, vamos cortar auxílios para servidores civil e militares, vamos ter coragem de enfrentar os problemas da forma como a sociedade quer. A sociedade não quer mais pagar impostos, nós temos que respeitar. E nós não podemos transformar precatório, que é dívida, numa dívida a ser paga no infinito. Então, acho que nós temos que ter responsabilidade. O senhor não acredita, desculpa só interromper, Carol, mas o senhor não acredita que se essa PEC não avança, já que ela ficou atrelada a um auxílio social mais robusto, o que essa população que precisa de fato desse dinheiro vai entender como recado? Não é o recado de que o Congresso, a Câmara, não quis estender a mão para a população mais carente? Estou fazendo aqui, admito, uma provocação, deputado. Ô, Thaís, a sua provocação, me desculpa, ela vai na linha completamente equivocada. A população está querendo saber dos políticos como é que faz para voltar a comprar arroz e feijão, como é que faz para voltar a comprar ovo, quando é que volta a cozinhar com gás de cozinha e não lenha, que está criando acidentes em muitas casas. A sociedade quer saber quanto é que vai voltar a ter chance de ter um emprego de melhor qualidade, com uma renda maior, melhor, quanto é que vai ter um país para crescer com uma educação de fato de melhor qualidade, uma saúde onde a UTI pública proteja as vidas da mesma forma que a UTI de um hospital privado. É isso que a sociedade quer saber. A sociedade não tem muita informação. Como é que o parlamento dá solução agora? O que a sociedade está vendo é o seguinte, esse governo e com parte do parlamento está desorganizando a vida do cidadão. A arrecadação, quando ela bate recorde, quem pagou a conta fomos todos nós, e principalmente os brasileiros mais simples. Todo mundo paga imposto, imposto indireto, no ICMS, no ISS, no Piscofins, está todo mundo pagando imposto. E no Brasil, nós pagamos mais imposto nos impostos indiretos do que no imposto de renda. Nos países ricos é o contrário. Significa que os ricos pagam menos imposto no Brasil, e esse projeto de imposto de renda não resolveu isso. Por outro lado, os pobres pagam mais impostos do que em outros países. Então, essa tese, não vai ter auxílio? Vai ter auxílio. Já tem o Bolsa Família. Thaís, não sei se você viu o documento que o Isper soltou sobre desigualdade essa semana. É espetacular. O Brasil, de 2002 a 2015, reduziu a pobreza de uma renda per capita de R$ 700,00, de 39% da população, para 9% até 2015. Depois veio o governo Dilma, o Michel, que jogou a inflação para cima. Veio o governo do presidente Michel com o novo parlamento presidindo. Aprovamos o teto de gastos. O teto de gastos jogou a taxa de juros para 2%. Jogou a inflação para 2%. Fez o setor de imóveis voltar a vender, porque com muito financiamento. Então, nós temos que entender que o país organizado, com credibilidade, com equilíbrio fiscal, esse brasileiro mais simples que você está preocupado, é que eu estou preocupado, ele vai ter uma condição de vida muito melhor do que a gente achar que vamos para a orgia fiscal, vamos para a irresponsabilidade fiscal, que eu vou te dar R$ 400,00. Hoje, R$ 400,00 já não compra certamente o que R$ 200,00 comprava um tempo atrás. Então, a gente precisa não apenas garantir a transferência de renda, mas garantir que o valor desse recurso não se perca valor todos os dias com a inflação, com a desvalorização do real, que quando o real desvaloriza e está desvalorizando, o preço das commodities está indexado ao dólar, o preço do combustível, o preço do botijão de gás, entre outros preços. Então, a gente precisa ter um país... Eu estou lembrando aqui, o presidente Michel, teto de gastos, a inflação cai, a taxa de juros entra caindo, chega a 2%, um exagero, claro, podia ter sido 4%, mas chega a 2%, o Brasil estava se organizando. Agora, por um interesse eleitoreiro, porque a gente consegue, dentro do orçamento, organizar o Bolsa Família, melhorando a sua qualidade e atendendo, de fato, aqueles que estão nas camadas mais vulneráveis, reorganizando outros programas. Fora do teto de gastos, é isso, a inflação é 10%, a taxa de juros vai chegar a 12%. Você vê, o mercado futuro de juros já está a 12%. Quem tem dinheiro na Crefisa, quem tem dinheiro na Agiota, que é o Póvore, vai pagar a conta com muito mais força do que a classe média alta e o rico no Brasil, que tem empréstimo quando tem. Então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Eu até estava dizendo para um deputado, Thais, que me perguntou isso. Como é que eu vou explicar para o meu eleitor, aquele mais simples, que eu votei contra? Falei, meu amigo, você foi eleito para representar a sociedade, para se preparar, para se qualificar e para mostrar para ele qual é o melhor caminho que você compreendeu nos debates para ajudar que esses brasileiros saiam da pobreza, saiam da miséria. Não é votando de forma simples. Vou votar um auxílio, vou ser aplaudido. Não adianta. Uma coisa foi a pandemia, quando nós fizemos o auxílio emergencial. O emergencial não pode virar permanente. Nós não podemos ter um auxílio permanente, uma CPMF permanente como tivemos. Nós temos que ter responsabilidade. A população não quer mais pagar impostos, 1 trilhão e 600 bilhões. Temos 80% disso em salário e previdência. Infelizmente, nós temos que fazer esse país aumentar a sua produtividade, aumentar a competitividade das empresas. Para quê? Para que com isso o Brasil possa crescer e aí sim, de forma racional, de forma organizada, a gente inserindo mais brasileiros na economia formal, gerando mais empregos e aí por diante. Não adianta esse discurso oportunista do governo, de que tem que pagar os mais pobres de qualquer jeito. Eu discordo. Nós estamos desde 2020 com propostas de unificação de programas, com propostas de corte de 60 a 70 bilhões de reais no orçamento para garantir esses programas que poderiam ser ampliados dentro do teto. E o que a gente não pode é aceitar que o populismo prevaleça no Brasil. Deputado Rodrigo Maia, mais uma vez, nosso agradecimento pela participação aqui no Jornal da CNN. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.